Oi, conforme prometido ontem, eu falei que eu voltarei aqui para responder algumas perguntas que surgiram no vídeo do Snapchat, do Snapsafe que eu coloquei. Eu fiz aquele vídeo só para alincar com o post do blog, mas acabou surgindo um turbilhão de perguntas, muitas bem interessantes, então eu vim aqui respondê-las porque eu acho que a dúvida de uma pessoa pode ser a de outra também. E eu espero conseguir ajudá-las com as minhas informações. É, uma das perguntas que mais surgiu era qual tecido que eu estava usando, que eu usei naquelas peças, e... peraí... E a Elisante falou que alguns tecidos que eu falei são de algodão, mas ela disse que eles parecem ser bons só para patchwork. Qual algodão bom para fazer roupas? Então assim, no meu vestido eu usei voal de algodão. Então olha, o algodão só que ele é bem fininho, tanto que eu comentei aqui que eu fui praticamente obrigada a colocar forro ou porque ele é todo transparente, ele é muito fininho. O fato dele ser bem fininho é legal porque ele dá caimento, a peça fica com um desenho, né, assim, uma caída bonita. Já o tricoline, eu comentei no vídeo de tecidos para vestidos infantis, aliás, sugiro vocês a assistirem, que eu comentei os tipos de algodão que eu tinha usado e as diferenças entre eles. Os tecidos, né, que a gente chama de tricoline, eles são um pouquinho mais encorpados que o voal. Então eles funcionam sim para fazer roupa, só que depende do que você vai fazer porque tem coisa que eu acho que também não funciona. Eu já fiz várias coisas com tricoline e eu vim aqui falar algumas delas. Então assim, esse vestido da Franziska, ele foi feito com tricoline, inclusive comprado numa loja de patchwork. Ele funcionou, principalmente porque não é um vestido que tem muito caimento, que não é tão rodado, que não é tão fluido. Ele funcionou. Agora, se fosse para fazer uma peça, por exemplo, um vestido drapeado, não ia funcionar. É uma outra situação que eu usei um tecido assim, quando eu fiz um shortinho há uns anos, eu vou tentar pôr uma foto aqui na tela. Eu fiz esse shortinho há uns anos e eu usei tricoline, comprado até numa loja de patchwork. E ele funcionou super, porque o shorts, ele é mais firme no corpo, né, ele não é uma peça caída, fluida, etc. Até a modelagem dele é um shorts comum, um shorts simples. Então funciona usar esse tipo de tecido. Agora, por exemplo, eu não gosto muito de tricoline para fazer camiseta, para fazer blusinha que é mais soltinha, porque ele é muito duro, fica parecendo uma armadura, sabe, não fica legal. Eu já fiz umas camisetinhas de tricoline, vou até colocar uma foto aqui na tela. Eu tenho elas até hoje, eu uso elas até hoje, que funcionam. Mas, por exemplo, para o Brasil, que é um calor, não dá, porque ele fica quente. Eu acho que funciona bem na parte de baixo, funciona legal para fazer shorts, até para fazer uma calça de verão levinha, para fazer saia. Mas para fazer parte de cima, só se for uma jaquetinha fina, né, tipo uma de manga curta, só para jogar a terceira peça por cima. Para fazer peças assim, funciona. Agora, por exemplo, para fazer camiseta, se o tricoline for mais encorpadinho, eu acho que não fica legal. Essa minha blusa funciona aqui no país que eu moro, que é um país mais gelado. Então, dependendo de onde eu estou, eu nem preciso pôr muita coisa por cima, porque como ela é grossa, ela já dá uma aquecida, sabe. Então, assim, coisas com caimento levinho, eu acho que o tricoline mais encorpado não fica legal. Agora, por exemplo, camisas, elas são feitas de algodão, de tricoline. Só que, repara, são algodões mais levinhos, mais fininhos, então funciona. Um outro tecido de algodão que eu acho que fica super bom para fazer roupa, quando você quer um caimento, é a popeline, porque ela é molinha também, tipo voal. Menos que o voal, mas também bem molinha. Ela é meio parecida até com o rayon e com a viscose. Ela já é mais fluida, então fica legal. Então, assim, dá para usar o tricoline, esses que a gente encontra em lojas para costura, para patchwork, dá para usar para fazer roupa, mas eu acho que tem que pensar, assim, qual o resultado que você quer. Porque quando a peça é muito fluida, um tecido duro não vai ficar legal. Então, quando é uma peça mais armada ou mais fixa, funciona. Agora, sei lá, uma regatinha que você vê por aí, sei lá, aquelas molinhas de cetim de verão. Se você quiser aquele mesmo movimento, um tecido armado, um tecido encorpado, não vai ficar legal. Então, pensa nisso. Qual o movimento que eu quero na peça? Quanto mais fluidez, mais caimento, mais molinho tem que ser o tecido. Outra pergunta que surgiu bastante era qual o tecido que eu usei no forro. Aquele tecido é uma seda, e é seda mesmo. Isso é muito louco, porque eu nunca comprei seda antes da Nova Zelândia, porque seda no Brasil é muito cara, mas aqui não é tão caro. Para vocês terem uma ideia, um tecido de algodão, que eu até comentei no último vídeo, né, custa, se falar, de 10 a 20 o metro, e uma seda custa 16, 18. Então, tem quase o mesmo preço. Foi aqui que eu comprei sedas pelas primeiras vezes, até para testar, para exercitar e etc. Só o que aconteceu, eu vou contar a história dessa seda. Eu até fiz um post sobre isso no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem ver. É um post que eu contei sobre as barganhas que eu comprei aqui na Nova Zelândia. E aconteceu o seguinte, uma fábrica de lingerie, fechou. Eu não conhecia a fábrica e etc. Eu só vi uma lojinha bem no centro, com tipo ponta de estoque, aquelas, né, leve 3, pague 1, essas coisas todas. E aí eu dei uma olhada. A loja vendia, na sua maioria, lingerie para a senhora, aquelas calcinhas maiores, sutiãs de sustentação e etc, hobby, é... Ah, o Rob pode ficar em casa, assim, é hobby, roupão, pijama, muitas coisas assim. Eu dei uma olhada na loja e bem no cantinho tinha rolos de tecido de lingerie. Eram tecidos, assim, meio para hobby. Não exatamente lycra de fazer calcinha, por exemplo, não. E aí eu dei uma fuçada e tinha rolos de seda. E esses rolos estavam assim, se você comprasse, era o metro, era 10 dólares. E quando eu fui lá, estava remarcado para 5, o metro. Aí eu estava olhando e perguntei para a mulher, né, só vende o rolo fechado e tal. Ela falou assim, se você quiser, o rolo sai 50 e tem 50 metros. Ou seja, o metro saiu 1. 1! Eu nunca paguei tão pouco num tecido, juro, nenhum tecido eu paguei 1 nessa vida. Então eu comprei um rolo, porque estava assim, dado. E para ser bem sincera, eu já me arrependo de não ter comprado dois rolos, porque, imagina, foi dado, né, foi de graça praticamente o preço. E eu trouxe para casa e eu uso esse tecido para forrar, porque é um tecido para forro. Tanto que ele tem até textura, né, aquelas marquinhas de tecido para forro mesmo. E está aqui, quer ver? Eu vou pegar para vocês verem. Olha, ele está aqui, até com o preço mesmo que ela me vendeu. Só que a única coisa que não é tão legal é que ele só tem 90 centímetros de largura. Então não é largo como 1,40 que a gente está acostumado. Mas foi isso, aquele tecido é uma seda. Mas eu vou ensinar o vídeo da forração quando chegar a 10 mil inscritos. E eu vou trazer para vocês sugestões de tecidos que ficam bons para forração. E em quais situações você pode escolher entre um tecido, um material ou outro. Eu não tenho a menor ideia de onde você pode encontrar seda com preço tão bom assim no Brasil. Porque como eu falei, essa loja era uma ponta da ponta da ponta do estoque. A fábrica estava fechando, eles estavam liquidando tudo, assim, estava tudo muito barato mesmo. E assim, foi um achado. Mas se eu fosse comprar isso aqui, assim, numa loja mesmo, seria bem mais caro. Mas é isso, essa é a história desse rolo de tecido. Outra pergunta que eu recebi é como é que eu defino entre usar um zíper comum e um zíper invisível. Assim, depende. Eu não sigo nenhuma regra obrigatória de qual zíper usar. E na verdade eu nem sei se existe uma regra para isso. Mas eu vou no bom senso, assim. Por exemplo, naquelas peças eu queria fazer a junção das estampas. Então eu não queria que o zíper cortasse as estampas. Por isso eu optei por zíper invisível. Sempre que eu estou trabalhando também com tecidos mais finos ou com cores que eu não quero que o zíper apareça, eu vou no zíper invisível. Geralmente vestido e saia é geralmente usado zíper invisível. Mas, entretanto, todavia, atualmente usa-se muito aquele zíper com os dentinhos de metal, aparente nas peças e eu acho lindíssimo. Então, assim, não tem uma regra para escolher qual zíper você vai usar. Porque eu poderia dizer, tecidos finos, roupas mais refinadas, você pode botar um zíper invisível. Mas você não é obrigado a seguir regras. Então, às vezes, você faz uma peça com tecido fino e quer colocar um zíper exatamente para causar esse contraste, fazer uma peça com um visual um pouco diferente. Então, assim, eu não tenho uma regra que eu siga. Acho que eu não vou nem conseguir responder essa pergunta. Porque eu olho e falo, ah, vai invisível ou vai zíper normal. Por exemplo, eu jamais colocaria um zíper invisível numa calça, tipo, no zíper de uma calça jeans ou para fechar uma jaqueta, porque é um zíper que a gente puxa, às vezes, com tanta força que o invisível vai quebrar, porque eles são realmente delicados. Então, quando eu estou fazendo uma peça, né, que vai ficar abrindo e fechando muito zíper, sei lá, uma mochila, uma bolsa, uma coisa mais pesada, eu vou sempre num zíper pesado. Coisas mais delicadas, eu acabo indo para zíperes mais delicados, mas sem muita regra, assim. Eu acabo olhando a peça ali na hora e definindo, geralmente, pelo resultado que eu quero. Como no zíper invisível ele sempre vai ficar super discreto, é o que eu mais escolho entre... na hora de fazer vestidos e saias, etc. Mas não tem regra, assim, se você quer colocar um zíper aparente, colorido, com uma cor diferente, fica a seu gosto, assim. Eu acho que você pode exercitar isso. Outra coisa, muita gente pediu para eu ensinar a fazer a necessaire. Eu vou ensinar, o vídeo de amanhã eu vou começar a fazer a modelagem e depois eu vou ensinar a costura. Eu vou começar com a necessaire básica e depois vou adaptar para aquele modelo. Então, aguardem-se nos próximos capítulos, tá? E também rolou uma chuva de elogios que vocês me mandaram pelas peças. Eu fico super contente que vocês acharam que elas estão bonitas. Eu também gostei bastante do resultado, eu confesso. Nem tudo que eu faço, às vezes, eu acho que tá bom. Mas, assim, nos últimos anos tem melhorado muito. E eu fico super grata pelas mensagens de vocês, mensagens muito carinhosas. Obrigada, de verdade. E eu tirei algumas coisas que eu fiquei pensando e eu queria falar de volta, assim. Eu fico muito feliz que vocês reconheçam o cuidado que eu tenho com o conteúdo dos vídeos, com as imagens, etc. Eu faço realmente com muito carinho e eu fico contente que esteja sendo bom para vocês também. As meninas que me escreveram dizendo que estão começando a costura agora, que se sentem inspiradas a continuar, que estão num momento de dificuldade, né? Porque a costura no começo é difícil. E essa foi uma das coisas que mais me tocou. Porque, assim, eu ouço, vocês escrevem muito para mim. Ai, quanto talento, você nasceu com o dom da costura, etc. Gente, desculpa, não tem talento nenhum. O que tem é, ó, exercício. Eu até coloquei ali porque eu fiquei pensando em que eu vou colocar a frase ali. Eu não acredito muito nesse negócio de talento. Não, calma. Eu sei que tem pessoas que têm talentos para algumas coisas. Porque eu dei aula por muitos anos e, às vezes, eu pegava um grupo, sei lá, de 5, 6 garotas. E tinha uma que, na primeira aula, já fazia coisas, tipo, muito bem feitas. Que se sobressaíam das outras e eu ficava, uau, né? Como essa pessoa costura bonito logo no começo, né? Então, assim, eu sei que tem gente que tem talento para as coisas, etc. Mas, para mim, eu acho que costura, assim como qualquer outra manualidade que você faça, é exercício. Eu já costuro há muitos anos. Muitos anos mesmo. São mais de 10 anos costurando. E eu acho que nos últimos 8 costura ininterruptamente. Todos os dias, praticamente. Ou todas as semanas. Então, eu acabo pegando muita manha, muita facilidade. Vai ficando a costura, vai ficando boa. Então, tudo que eu faço, vocês vão conseguir fazer. Porque é um exercício. Quanto mais a gente se dedica, melhor vai ficando. Quebra a cabeça, quebra a cabeça. Passa nervoso, passa nervoso. Chora de nervoso, chora de nervoso. Mas, é assim. Foi assim para mim. Quando eu comecei a costurar, eu era muito ruim. E, sério, eu não estou fazendo mimimi ou querendo... Como é que fala? Querendo consolar vocês. Nada disso. Minha costura era ruim. Era tão ruim que a minha mãe pegava as coisas assim, ela olhava. Ela dava risada e falava, você costura muito mal. Porque era muito feio. Eu levei muito tempo para me sentir segura costurando. Para olhar e falar, não, está tudo bem. Está legal. Estou evoluindo. Porque eu acho que tem um momento que você começa a costurar que parece que você não sai do lugar. Que você não evolui. E tem um passo assim, sei lá, depois do... Sei lá, do primeiro ano, do segundo ano. Que as coisas fluem de uma forma melhor. Então, eu levei muito tempo para chegar nesse ponto. Porque eu já comentei aqui e depois eu... Aliás, muita gente pediu já para eu contar a minha história na costura. Qualquer hora eu gravo um vídeo só sobre isso. Mas assim, eu não tive, no começo, instrução boa para eu evoluir. Vou ver se eu faço. Deixa eu tentar explicar isso. Eu fiz alguns cursos que não foram legais. Eu fui aprender fazendo sozinha. Naquela época não tinha os vídeos que tem hoje no YouTube. Não tinha essas informações que vocês têm disponíveis. Um milhares de blogs, milhares de informações. Não tinha. Pelo menos eu não tinha acesso a elas. Eu não conhecia essas coisas. Então, os meus, sei lá, os meus três primeiros anos de costura foram bem precários. Assim, bem ruins. Só que eu sempre gostei. Mesmo sendo feio, mesmo passando nervoso, mesmo me irritando, mesmo sei lá o que era. Eu continuava fazendo. Então, assim, para vocês que estão começando agora, não desistam. De verdade, vai fazendo. Se fica feio, termina. Deixa que tá feio. Não tem problema. Porque o próximo vai ficar melhor e o outro vai ficar melhor. E assim vocês vão ficando boas. É por isso que quando eu penso em produzir um conteúdo para alguma coisa. Seja para o curso que eu falei que eu tô programando. Ou mesmo para os vídeos aqui do YouTube. Eu sempre penso que o conteúdo tem que ser claro e elucidativo para a pessoa que tá aprendendo. Porque eu mesma não tive essa base. Talvez se você já tenha lido o meu sobre no meu blog. E você viu que eu estudei algumas coisas. Que eu me formei em publicidade, em design gráfico. Então, assim, nessas coisas que eu tive uma educação mais formal. Eu tinha um conteúdo que me fazia ter base para pensar na próxima aula. Para entender a próxima matéria. Para fazer algum próximo trabalho. Diferente da costura. Porque eu tive uma base de... Não vou nem dizer estudo, né? Eu tive um início de costura bastante difícil. Então, assim, não foi confortável. E aí, toda vez que eu produzo alguma coisa. Eu sempre fico pensando, né? Tentando encontrar uma maneira de que fique confortável para quem tá aprendendo. Eu sei que eu nunca vou conseguir agradar todo mundo. Eu sei que vai surgir dúvidas em algumas pessoas. Por isso que eu sempre tento responder. Enquanto dá, né? Tem hora que os vídeos têm muitas perguntas. E fica um pouquinho mais difícil. Mas, assim, eu sempre tento pensar de forma que fique fácil para quem tá aprendendo. Uma coisa que eu ouvia muito quando eu dava aula. Eram garotas que falavam assim para mim. Patrícia, eu vejo uns tutoriais por aí. Que é assim. A pessoa mostra o primeiro passo. O segundo passo e a peça pronta. E eu não entendi o que aconteceu no meio do caminho. Isso ficou muito gravado na minha cabeça. Tipo, eu não posso pular etapa. Por isso que meus vídeos ficam muito longos. Por isso que, às vezes, eu falo muito. Eu dou muita informação. Porque eu sei que eu nunca vou conseguir saber. O que todo mundo que tá do outro lado não sabe. Ou sabe. Eu nunca vou conseguir saber isso. Mas, assim, o máximo que eu posso compartilhar as coisas que eu acho que são úteis. Mesmo coisas que podem ser bobas. Um pontinho final ali numa coisa. Uma linha para fazer um frasido. Coisas assim. Eu acho que elas sempre podem ser úteis. Então, assim, eu juro que eu não quero fazer um conteúdo que não tenha relevância. Porque também, na hora que eu achar que tudo que eu faço já supriu as necessidades de todo mundo. Eu posso parar. Porque, né. Inclusive, eu alcancei meus objetivos. Vocês tornaram autossuficientes. Então, enquanto eu perceber que tem gente interessada. Que as pessoas gostam. E que meu conteúdo é bom. Eu farei as coisas que dá para eu fazer. Porque, inclusive, eu demorei muito para vir para o YouTube. Eu sempre quis fazer. Mas eu enrolava para caramba. Eu já falei isso. Mas porque eu sempre tive isso em mente. Ou eu faço um conteúdo relevante. Eu sei que no meio dos vídeos, né. Eu não vou ficar fazendo um canal só de tutorial. Eu sei que no meio dos vídeos vai ter outros assuntos diferentes. Porque não é só a costura que me interessa. Eu gosto muito de várias coisas diferentes. Inclusive, eu posto sobre isso no Facebook ou no blog. Mas eu quero que o conteúdo seja relevante. Porque eu também gosto das besteiras. Das besteiradas pela vida. Eu gosto de ver vídeos sem sentido. Só para dar risada. Eu também gosto. Mas eu juro que eu quero me propor a fazer uma coisa com embasamento. Assim, com conteúdo. Para ser confortável para quem está aprendendo. Porque eu já percebi também que... Talvez seja, assim, a coisa que eu mais... Talvez seja um dos caminhos que eu tenho de coisas para fazer na vida. Que é ajudar as pessoas que estão começando alguma coisa. Então, para quem está começando, não dá para ficar andando muito pedregulho como eu andei. Então, eu penso ao contrário. Tem que ser confortável. Pelo menos no começo para ter uma base ali legal. E depois subir. Então, por isso que eu sempre agradeço aos feedbacks que vocês me dão. Até mesmo quem reclama. Até quem fala, ah, essa música é chata. Ou esse vídeo está muito longo. Ou você não fala demais. Calma, está legal. Eu sempre leio. Porque esse retorno para mim é importante. Para conseguir fazer sempre um conteúdo bacana. Como eu falei, não vou conseguir agradar todo mundo. Mas eu quero também me sentir satisfeita com o que eu faço. Não só com o que eu costuro. Mas com o que eu faço e com o que eu passo para vocês. Então, de novo, também. Não era nem para falar disso. Mas obrigada pelo feedback que vocês me dão. Porque ajuda a fazer um canal com conteúdo bom para vocês e para mim. Então, de verdade, obrigada. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas falando que estão se sentindo muito inspiradas a costurar. Que mesmo que não tinham interesse em costura, né. Fazem outras coisas manuais. Mas ficam zapeando pelo YouTube. E começaram a ver meus vídeos. E se sentem inspiradas com as coisas que eu falo. Ou com as coisas que eu faço. Eu acho super legal. Nunca fui muito de ouvir isso, né. Porque eu sempre dei aula em sala mesmo. Então, assim, é para as pessoas que estão inspiradas em começar a costurar. Para aquelas que estão comprando máquina. Porque eu recebo um monte de e-mail de gente falando sobre máquina de costura. E para as que já estão começando. Estão procurando informações. Mas estão ainda naquela fase mais difícil, né. As primeiras... Sei lá. Acho que o primeiro ano é bem difícil. Então, assim. Meu recado é... Não desista. De verdade. Como eu falei. No começo, às vezes, é confuso. Porque é um trabalho que a gente trabalha com as mãos. Com o olho, né. Você presta atenção. Você mexe aqui. Você mexe ali. Eu sei que no começo é complicado. Mas não desista. Porque... É... Eu já comentei disso naquele vídeo. Um assunto delicado. Bastante coisa. Eu comentei ali. E também no vídeo que eu sugeri projetos de costura para iniciantes. Eu vou deixar os dois vídeos aqui embaixo. Com o link para quem quiser assistir. Eu falei disso. Que eu acho que tem que começar com coisas fáceis. Para você, né. E ir ganhando embasamento. Então, faz uma coisa aqui. Aí você consegue ir para o próximo passe. Consegue ir para o outro. E aí você vai alimentando o seu portfólio de informações de costura. Então, assim. Não desista. Mesmo que seja difícil. Mesmo que você fale. Ai, nossa. Eu vou ficar um mês sem costurar. Porque eu não estou dando conta. Tira esse um mês. Descansa. Depois pega uma outra coisa facinho. E termina. Mesmo que não fique perfeito. Porque não precisa ficar perfeito. Você só precisa sentir satisfeita com o que você está fazendo. Então, eu agradeço as pessoas que falam. Que estão se sentindo inspiradas. É muito legal. Assim, é muito satisfatório ouvir isso. E por favor. Meu recado ao contrário. Meu retorno para vocês. Não desistam. Continuem. Porque com o tempo vocês vão ganhando confiança. Vai ganhando manha. Vai ganhando molejo na costura. E aí daqui a pouco você está ali. De boa. Só costurando. Sem sofrer. Porque essa hora chega. Sério. Eu confio. É verdade. E para as pessoas que falam que querem costurar como eu. Eu acho tão bonitinho. Ela é isso. Então, é assim. Continua. Porque não é nada impossível. O que eu faço. Não é nada sobrenatural. Eu fico contente que vocês gostem. Gostem. Gostam. Mas é isso. É uma coisa comum. Que eu fui ganhando essa manha com o tempo. Então vocês também podem ganhar. Porque somos todos humanos possíveis de fazer todas as coisas. Ai gente. Vocês que ficam falando que eu sou um encanto de pessoa. Que eu sou maravilhosa. Que eu sou fofa. Para. 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 Porque o que está aqui no YouTube. É um vídeo editado. Onde eu falo de coisas legais. De uma forma. Não. Da minha forma. Mas tento falar devagar. Tento trazer o máximo de conteúdo possível. Eu não sou só essa pessoa. Eu também sou chata pra caramba. Eu fico nervosa. Eu fico irritada. Eu choro. Eu tenho fome. Eu fico de mau humor. Eu sou como qualquer outra pessoa. Então. Para de achar que eu sou fofa. Porque eu não sou fofa. Ah. Última coisa que eu anotei. Algumas pessoas pediram para eu sugerir livros de costura e modelagem. Eu já tinha anotado isso na minha listagem de próximos vídeos. Eu estou preparando. Em breve vai entrar aqui um vídeo só sobre. Livros de costura. Sugestões. Coisas pra ler. Etc. Eu estou preparando isso. E a última coisa que eu queria falar. Estou com um monte de e-mail para responder. Minha caixa de e-mail está assim lotada. Desculpa quem me escreveu. Eu não respondi ainda. Tanto no Facebook. Quanto no meu e-mail. Né. No e-mail do meu site. Quanto deixaram mensagens no meu site. Eu tenho visto todos. Mas eu vou responder. É que não tem dado mesmo. Eu inventei de colocar um vídeo por dia. E aí eu não consigo fazer mais nada. Porque. Principalmente quando eu gravo tutorial. Dá bastante trabalho. É bastante. Bastante trabalhoso fazer todos esses vídeos. Não os que eu só falo assim. É mais fácil. Mas quando tem tutorial. É bastante trabalhoso. Então acaba que todo o resto. Fica na pendência. Tá. Mas eu vou responder os e-mails sim. E é isso. Amanhã eu volto. Com o tutorial da NCCR. Quero fazer uma coisa bem legal. Quero explicar bastante coisas para vocês. Ela é fácil. Como eu falei. Mas para quem está começando. Principalmente. Tem bastante informação. Que pode ser útil. Tá. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de dar o seu like. Inscreva-se no canal. 10 mil inscritos. Eu vou colocar o vídeo. Aliás. Eu vou fazer. E vou postar o vídeo. Da forração do vestido. Ou da blusa. E etc. Tá bom. A gente se vê amanhã. Até mais. Tchau. Tchau.